Antigamente era fácil fazer vídeos de retrospectiva para esta gente. Ora, não vá dizer finos. É site, é membros, é NerdStore. Eu nem sei. Eu nem sei o que faço. Ah, já está a gravar? O Filipe, já está pronto? Bora! Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Este que é um vídeo muito especial, pois é um vídeo da retrospectiva do TT de 2021. Olá Tolkien Talkers! Chegou dezembro, fim de ano e isto é sinônimo de retrospectiva aqui no canal. Mas antes de começarmos, já deixe aqui embaixo o seu like, o seu comentário, se inscreva, se torne membro, chame todos os amigos, pois este é para ficar marcado para a história. E aqui estou eu com a Inês para fazermos um grande apanhado de tudo o que aconteceu no ano, de lançamentos, de novidades, de promoções e tudo mais que tivemos ao longo do ano. E olhem só, este não foi um ano qualquer. Foi um ano de grande crescimento para o nosso canal, onde tivemos muitas, mas muitas grandes conquistas. Fiquem de olho. Vamos começar então, Inês? Aqui estamos mais uma vez reunidos para falar sobre o ano que se passou. Eu sei que a nível mundial não foi um bom ano para muitas pessoas, não é? Infelizmente. Mas para o TT foi um ano, mas um ano em grande. Vou tomar já a liberdade para começar com o mês de Janeiro. E olhem só que nós começámos logo o mês em grande, pois no dia da aniversária do Tolkien, a 3 de 1, lançámos a nossa primeira entrevista internacional. A primeira delas foi então com John Garth, autor de livros como Tolkien and the Great War e The Worlds of Tolkien. Ele é um dos mais conhecidos solucanistas e foi com ele que abrimos esta série de entrevistas. Foi também em Janeiro que tivemos a nossa página dentro do site do Submarino. Sim pessoal, o TT foi o primeiro canal do YouTube a ter a sua página no site. Na nossa página do Submarino temos lá selecionados vários artigos para vocês. A maioria, é claro, são as edições brasileiras de livros de Tolkien, mas também temos obras de C.S. Lewis, George MacDonald, J.K. Rowling, George Martin e também outras obras de ficção e fantasia. Para além disso, também temos filmes, jogos, colecionáveis, artigos de decoração e roupa. Ou seja, vocês ao comprarem qualquer artigo através da nossa página do Submarino, nós recebemos parte desse valor e vocês não pagam mais por isso. Quero também reforçar aqui que devido a esta parceria com o Submarino, durante o ano de 2021, tivemos direito a vários cupons de desconto para que vocês pudessem comprar os vossos livros mais baratos. O Sérgio continuou ao longo deste ano a sua série de tops 5 da série do Senhor dos Anéis da Amazon. Ele tinha começado em dezembro do ano passado e foram saindo mensalmente vídeos com estes tops. Ou seja, sabendo que a série se vai passar na segunda era, o Sérgio seleciona 5 elfos, 5 homens, 5 lugares, 5 acontecimentos que poderão aparecer na série ou então aqueles que são os mais interessantes para aparecer na série do Senhor dos Anéis da Amazon. São imensos vídeos, pessoal, por isso vocês têm-nos todos juntinhos na nossa playlist especial para a série do Senhor dos Anéis do Prime Video da Amazon. Falando na série, foi também no mês de janeiro que fizemos uma grande live para falar sobre a sinopse da série, pois ela tinha sido revelada. Quero também destacar aqui os vídeos que fizemos sobre Azaghal, a resenha da nova edição portuguesa da Irmandade do Anel e também The Fantasties de George MacDonald. Filipe, passe da palavra. Vamos agora entrar em fevereiro. Este é um mês especial, pois é o mês de aniversário do nosso canal. O primeiro TT saiu exatamente no dia 29 de fevereiro de 2016. Olha só! Vamos destacar alguns vídeos que saíram este mês, como o TT sobre Treva Mata, o Tumno e a resenha do livrinho Roverando. E saltando para março, neste mês saiu a segunda entrevista internacional aqui do canal, desta vez com Ted Nesmith, um dos maiores e mais prestigiados ilustradores de Tolkien no mundo todo. Foi neste mês também que o TT Lewis voltou com força total sobre o comando da Gabi da página Falei Com Amor, onde abordamos exatamente o que se espera sobre a vida e a obra de C.S. Lewis. Tivemos também vídeos sobre Os Pântanos Mortos, Durin, Angband, Rosgobel e a resenha do box de luxo Pocket do Submarino de O Hobbit com O Senhor dos Anéis. E pulamos, enfim, para o quarto mês do ano, Abril, onde tivemos alguns vídeos de destaque, como sobre Camus, A Sombra do Leste, Baradour, A Grande Peste, Mininhos, Anãos Miúdos e a resenha dos novos lançamentos, Mestres Giles da Aldeia e Ferreiro de Bosque Maior e também a resenha da edição de 50 anos de O Senhor dos Anéis. Foram alguns meses mais tranquilos, mas preparem-se para o que vem adiante. Inês, vamos lá. Depois dos meses mais calminhos, Segue-se Maio, um mês que também foi em grande. Tivemos mais uma das nossas entrevistas internacionais, desta vez com Corey Olson, autor do livro Exploring J.R.R. Tolkien's The Hobbit e fundador da Signum University. Foi também durante o mês de Maio que finalmente ativámos as funcionalidades de Super Chat e Super Stickers que estão disponíveis para lives e também para estreias. Assim, passinho a passinho para a profissionalização do canal. E não só, foi também neste mês que começámos o nosso programa de membros aqui no YouTube do Tolkien Talk, a membership do TT. Para quem ainda não sabe, para quem ainda está a dormir, nós temos três níveis de membros aqui no YouTube. Escudo de Ferro, Escudo de Galvorm e Escudo de Ouro. É claro que, consoante o nível que vocês escolhem, tem direito a cada vez mais conteúdo. Temos posts semanais na comunidade do YouTube de informações ou de curiosidades. Temos a menção do nome dos membros nos TT News. Temos também histórias não contadas exclusivas para quem é membro. E temos, é claro, as lives para membros, onde vocês podem sempre tirar dúvidas connosco. São sempre assim lives mais tranquilas. E, é claro, têm direito também a emojis personalizados e o simbolzinho de membro à frente do vosso nome, onde mostra há quanto tempo é que são membros. Por isso, pessoal, se vocês querem ajudar o canal a crescer e ter mais conteúdo, tornem-se membros aqui do TT. Tivemos a honra de receber aqui em live o professor Dr. Diego Klautau, onde ele falou sobre o seu mais recente livro, A Metafísica da Subcriação, A Filosofia do Mito, em J.R.R. Tolkien. Foi agora em maio que o quadro Histórias Não Contadas, conduzido pela Márcia Velk, fez um ano. Este é o quadro com mais visualizações aqui do canal, onde a Márcia cria fanfics do universo de Tolkien, é claro, sempre respeitando aquilo que Tolkien descreveu. Tivemos também um mega TT sobre as formas de medir tempo em Arda, a análise do filme soviético do Senhor dos Anéis, um filme de 1991 que se tornou viral este ano no YouTube. É claro, tínhamos três logo aqui a resenha para vocês. Tivemos também vídeos de Sudo, como por exemplo sobre Orofair e O Inverno Longo. E agora, será que junho nos trouxe coisas boas? Entre junho e adivinhem só, mais uma entrevista internacional, dessa vez com o casal de toquinistas Wayne D. Hammond e Christina Skoll, autores de alguns livros como The Lord of the Rings, The Reader's Companion e J.R.R. Tolkien Companion and Guide and Chronology. E são somente um dos maiores toquinistas de todos os tempos, o que foi uma grande conquista para a gente. Neste mês também foi revelado ao mundo que teremos um filme em anime, que irá se passar no universo dos filmes de Peter Jackson. O filme será chamado Lord of the Rings, The War of the Rohitrim. E como se pode perceber, irá passar cerca de 250 anos antes dos acontecimentos dos filmes, irá abordar a vida de Helmão de Martelo, o nono rei de Rohan, sendo uma prequela das trilogias que temos já lançadas. Ninguém esperava por isso e, portanto, corremos e fizemos uma live e um TT News para falar sobre o filme e bombou. Também em junho começou oficialmente uma nova série do TT Kids com a Paula do Gaish. Desta vez ela traz para os pequeninos a contação de Ferreiro de Bosque Maior, um conto maravilhoso. Tivemos ainda mais um TTzão sobre o tempo em Arda, Anos e Eras de Arda, um vídeo sobre a misteriosa baleia Uin e também a resenha da nova edição em português de Portugal de As Duas Torres. E nesses já passamos de metade do ano e olha só o nível, cara. O que traz aí a mais. Começamos julho com mais uma grande novidade do TT. Abremos site. O TT finalmente lançou ao mundo o seu site. Foi algo que custou a sair, demorou, mas foi. E aqui está o nosso site, do qual estamos muito, muito, muito orgulhosos. No site temos várias informações reunidas. Informações sobre o canal, sobre a equipa, notícias, artigos, livros, formas de ajudar o canal, uma secção especial para a série. Lá temos todo esse conteúdo reunido que será útil para vocês. Neste mês foram também lançados vídeos. Há muitos pedidos aqui no canal. Saiu finalmente o vídeo sobre Sauron, the one and only, o Senhor dos Anéis. É um vídeozão de 40 minutos que foi um sucesso. E como o vídeo de 40 minutos não chegava, saiu também mais um vídeo enorme e também muito pedido aqui no canal. Que neste caso foram dois. Lançamos também finalmente, com a ajuda do Rafael, do canal Oculus Nerd, a análise do jogo Shadow of Murder. São dois vídeos. Um dele é a análise do enredo, da história, do que é canónico, do que não é. E também a análise do gameplay. Queremos também destacar aqui a resenha do devolucional O Hobbit, em parceria com a livraria cristã. E o vídeo sobre o surgimento das raças e povos na Terra-média. Esperemos agora para ver agosto. Agora vamos falar do grande mês que foi agosto. Pois em primeiro lugar, 100 mil inscritos aqui no canal, conseguimos nossa maior conquista. We did it! Isso tudo graças a vocês que nos seguem, compartilham, curtem, assistem, todo dia, basicamente, quando sai um novo vídeo. Muito obrigado. Não canso de agradecer sempre que apareço por aqui. Muito obrigado. É por vocês que estamos aqui até hoje e que continuaremos adiante. Saiu mais uma das nossas entrevistas de 2021, dessa vez com Douglas A. Anderson, autor de O Hobbit Anotado, que tinha sido lançado no mês anterior e que ganhou também essa resenha em agosto. Excelente. E foi no dia 2 de agosto que a Amazon revelou esta fotografia da série, a primeira e única até agora, revelando também que a série irá estrear no dia 2 do 9 de 2022, data da morte de Tolkien, tantos anos atrás. É claro que o mundo parou, ficamos todos em pânico e corremos para mais uma live, que é, até hoje, a maior live do canal até então. Só vem em 2022. Quero destacar também em vídeos o nosso documentário do segundo encontro do Tolkien Talk, que ocorreu lá em 2018, e o vídeo sobre o conselho de Elground. Maravilhoso. Inês, passando novamente a palavra para ti, e agora temos mais um grande mês à frente. Setembro foi, de facto, também um grande mês, Filipe. Vamos começar por falar sobre o mais recente livro lançado de Tolkien, The Nature of Middleherd, editado por Carlos Terror. Este livro teve também lançamento simultâneo aí no Brasil. E também para comemorar o seu lançamento, fizemos aqui uma live no YouTube, que foi também no dia em que se celebra a morte de Tolkien, no dia 2 de setembro. E o TT destacou-se mais uma vez. São só notícias bombásticas. Revelámos a nossa parceria com a Nerdstore, pessoal. Lançámos uma live de... Não de uma, nem duas, nem três, mas sim quatro. Foi uma live com quatro t-shirts, com quatro camisetas, que lançámos em parceria com a Nerdstore. A pré-venda começou então em setembro, e nós, para celebrar esta grande parceria, lançámos também um sorteio para vocês. Para além das nossas quatro t-shirts, temos também a nossa landing page no site da Nerdstore, onde temos lá os nossos produtos reunidos, e temos lá também informações sobre a parceria, e também wallpapers que vocês podem fazer o download para utilizar tanto no telemóvel como no computador. E que esta parceria tenha ainda muitos frutos para dar. Durante este mês fizemos também uma mega live com a Liliane Cardoso, a maior consultora de marketing literário do Brasil, onde ela nos dá algumas dicas para publicarmos o nosso próprio livro. O TT Músico voltou em grande com a Marcia Velke, onde temos o vídeo Calm Night in the Shire. Este será o primeiro de muitos vídeos de música e sons ambiente que vocês podem ouvir para relaxar, para estudar enquanto fazem tarefas domésticas, mas que são vídeos imersivos, em que vocês se sentem na Terra-média, neste caso, aqui no Shire, no Condado. Foi também finalmente neste mês que o Sérgio recebeu a sua placa de 100k aqui do YouTube, de 100 mil inscritos. É claro, ele teve de fazer o unboxing. O César foi também convidado em setembro para participar no Historycast. Nada mais, nada menos, do que o podcast do History Channel, do canal História. Olhem só o nível. Quero também destacar aqui o vídeo que fizemos em conjunto com o canal O Pato Amarelo, sobre o RPG The One Ring, Um Anel, onde eu falei sobre a parte da ambientação, da Terra-média, do canon, e depois eles no canal fizeram então um vídeo como jogar o RPG Um Anel. E então, Felipe, será que outubro foi mais tranquilo? Foi mesmo, Inês. O Sérgio convidou os parceiros do Fórum Conan para uma live aqui no canal para falar sobre a vida e obra de Robert E. Howard, grande autor. Terminou também a contação de Ferreiro, de Bosque Maior, com a Paula do Gaste, no TT Kids. E em breve teremos mais um conto. Fiquem ligados. Tivemos também a resenha das edições em brochura, em box, de O Hobbit e O Senhor dos Anéis pela Americanas, exclusivo, hein? E do volume único da Turma da Mônica de O Senhor dos Pincéis, vídeo sobre E.O., Eleanor, a Bela e Al-Qualonder. Para aproveitar o hype do novo filme de Duna, fizemos também um vídeo especial falando exatamente o que Tolkien achava sobre Duna, pois ele o leu. Saiu ainda mais um TT Music, o álbum Músicas de Arda, com originais de Alexandre Azevedo e João Cândido. Passando então para novembro, o César recebeu também a sua placa de 100 mil inscritos, é claro, também não deixou de mostrar para a gente. Ele também aproveitou e fez uma mega live falando sobre mais detalhes do volume único aqui do Brasil de O Senhor dos Anéis, aquele que vai ser ilustrado por Alan Lee. Confiram lá, porque é muita coisa. Passando para o César, ele comandou também uma outra live sobre Arthur Machen, o mestre da dark fantasy, com Denilson Carrareto da editora Clock Tower. Tivemos também a resenha de Lilith de George MacDonald e finalmente custou, mas saiu a resenha de A Natureza da Terra-Média, que foi um dos livros mais difíceis de serem resenhados e que todos esperávamos, mas que valeu e muito a pena. Tivemos ainda mais um TT sobre Tingle e sobre a Batalha dos Poderes. No TT Lewis, a Gabi falou ainda sobre o novo filme de C.S. Lewis, The Most Reluctant Convert. Agora, Inês, chegamos, enfim, aonde estamos em dezembro. O que tivemos por aí? Dezembro é sempre um mês muito especial e este ano foi ainda mais especial, pois celebraram-se os 20 anos do lançamento de The Fellowship of the Ring nos cinemas, o primeiro filme da trilogia do Peter Jackson de The Lord of the Rings do Senhor dos Anéis. É claro, para celebrar esse aniversário, nós fizemos uma mega live aqui no YouTube onde eu não estive presente porque tinha ido ver o Homem-Aranha. Que, pessoal, se ainda não foram ver o Tolkien, vale a pena. Ah, desculpem, é para falar sobre Tolkien, né? E agora que vamos voltando devagarinho aos eventos presenciais, o César, a convite da Submarino, foi até à Bienal do Livro de Rio de Janeiro para falar, é claro, sobre Tolkien. O tema foi Tolkien no país das mitologias, descendo pela toca The Hobbit. Tivemos mais um vídeo com a Paula do Gais, mas desta vez não foi diretamente um TT Kids. Ela esteve aqui para nos mostrar o mapa mental do Hobbit, em como ela nos mostra como adaptar um livro, neste caso, como adaptar o Hobbit, que foi então o primeiro livro que ela adaptou no TT Kids. Quero também destacar aqui os vídeos sobre a Vila dos Hobbits, Hobbiton, o Dia de Durin e a resenha da edição centenária do livro Letters from Father Christmas, do novo volume brasileiro em paperback de O Senhor dos Anéis, que é só lindo. Está feito. Ainda falta o vídeo de sexta-feira, pessoal, e eu deixo aqui o spoiler, é um TT Music. Esperem só. E é isto, pessoal, damos por encerrado o ano de 2021. Foi o ano em grande onde nós lançámos 192 vídeos. E durante este ano tivemos também mais de 2 milhões de visualizações aqui no YouTube. Pessoal, nós não paramos de crescer, o céu não é o limite, o TT vai onde ele quiser. E nós estaremos aqui para isso. Quero também agradecer a todos os parceiros que nos convidam para podcasts, para leituras coletivas, para lives, o caminho faz em conjunto, não é? E é claro, queremos sempre agradecer aos Tolkien Talkers, porque se não fosse por vocês, nós não estaríamos aqui. Não se esqueçam também de passar no canal do Sérgio, o Guardião Católico, onde ele aborda a vida e obra de Tolkien do ponto de vista católico. Por isso, mais uma vez, muito obrigada a todos. Fazer parte do Tolkien Talk é um sonho de uma vida e eu sou muito feliz. Por isso, pessoal, espero que tenham tido um feliz Natal e que 2022 seja muito melhor do que 2021. Felipe, queres deixar também a tua mensagem? Bom, para o ano que vem estaremos aqui preparados com mais novidades. Acompanharemos todos os novos lançamentos de Tolkien, tanto internacionais quanto nacionais. Também, pois vem aí o jogo do Gollum, vem o filme do Zurohirim e, claro, dia 2 do 9, dia 2 de setembro, vem a grande série, o grande boom que vai acontecer no mundo tolkieniano, acredito, daqui para frente. Então, é bastante coisa, mas estaremos aqui como sempre preparados para trazer tudo em primeira mão para vocês. E lembrem-se que vocês, durante todo esse processo, podem nos ajudar a continuar trazendo de maneira cada vez melhor. Primeiramente, curtindo, assistindo, comentando, compartilhando, se tornando membros, assim nós podemos aprimorar ainda mais o nosso canal, comprando através de nossos links de compra pela Amazon, pela Submarino, na nossa página exclusiva por lá, pelos nossos produtos, em parceria com a NerdStore. E, olha só, compare com o início do canal o quanto que temos hoje para oferecer para vocês. Isso é por vocês, é por vocês que estamos aqui e continuaremos aqui. Então, continuem conosco. E, claro, em todas as lives temos super chats, doações pelo PicPay e tudo mais que você pode esperar. Portanto, por hoje é isso, pessoal. Inês? Ficamos por aqui, pessoal. Já sabem, deixem like no vídeo, comentem aqui embaixo e subscrevam o canal. Siga para 2022, bora! E já sabem, um grande beijinho. Um excelente fim de ano, um grande abraço e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.